Música E aí pessoal, eu estou aqui no Palácio Tiradentes, onde vai ter agora a cerimônia de assinatura do contrato do Rodoanel. É, essa obra que ficou tanto tempo aí sendo projetada, sendo desenvolvida, agora tem tudo para sair do papel. A gente está aqui acompanhando cada detalhe, vamos junto nessa. Música Estou aqui com o governador Zema, qual que é a importância desse projeto do Rodoanel? É um salto para o nosso estado, né? É um projeto importantíssimo, vai melhorar muita mobilidade urbana na região metropolitana, vai salvar vidas e vai trazer mais desenvolvimento econômico. E é a maior obra viária, talvez, da história de Minas Gerais. Então, parabéns para todos nós mineiros por essa grande conquista. Isso aí, parabéns para todos. Obrigadozinho. Está tudo de bom. Tchau. Obrigado. Tchau.